Bom dia, bom dia, ministra. Ontem, durante o lançamento do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o presidente Dilma foi interrompida pela moeda de um autista que pediu a regulamentação da lei que protege pessoas com esse tipo de deficiência. Como é que é esse projeto? Quais são os próximos passos? Como é que está esse andamento? Bom dia, Cristiane. Essa tua questão é muito importante para todos nós, porque dá também o tom da democracia com a qual nós vivemos no Brasil, que é tão importante para todos nós. E as pessoas com deficiência, ao longo de toda a história brasileira, viveram apenas com uma responsabilidade das suas famílias ou das entidades, que fizeram sempre um trabalho excepcional. O governo da presidenta Dilma decidiu tratar as pessoas com deficiência no Brasil como prioridade, ou seja, analisar e compreender que cerca de 45 milhões de pessoas possuem alguma deficiência no Brasil. E isto, este número de pessoas e cada uma delas merece uma atenção do Estado, inclusive os autistas, que são considerados pessoas que possuem autismo, não pessoas com deficiência. A terminologia e tudo isso que a gente utiliza, também nós precisamos trabalhar com essa noção, Cristiane. O projeto de lei está sendo analisado com prioridade pela ministra Ideli Salvat, também pela ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman. E nós, ontem mesmo, procuramos as associações que trabalham com autistas para promoção de direitos de autistas, para verificarmos todas as necessidades. Ou seja, a questão dos autistas, que já está prevista em uma série de medidas do Ministério da Saúde e de outras pastas aqui no Viver Sem Limite, também do ponto de vista da legislação, será priorizada pelo governo federal para análise da matéria que tramita no Congresso Nacional.